Música Cerca de 60 moradores do bairro Ana Paula Eleutério, o Abiteto, arremessaram pedras e tijolos contra a Guarda Civil Municipal em Sorocaba. A ação ocorreu quando uma equipe da Ronda Municipal prendia um homem de 28 anos, conhecido por traficar naquela região. Apesar do revide dos populares, nenhum GCM ficou ferido. Sobre esse cidadão detido pelo corte de droga, pelo cibimento de tráfico, a autoridade policial que vai determinar isso daí, recebendo denúncia anônima pelo COI, nosso Centro de Operação de Inteligência. Diante desses fatos, a gente fomos averiguar. O diagrama êxito é que eu apertei uma pessoa em frente da sua residência, ao ver a viatura, bateu as características, ele saiu correndo dentro da sua residência, vindo a subir numa laje, onde ele deixou um pacote, um saco preto, e em seguida ele pulou várias residências, sendo detido posteriormente no campo de futebol, onde foi difícil a detenção dele. Justamente a população começou a jogar pedras e tijolos na viatura. Nós solicitamos apoio da viatura 1006, de dois colegas nossos. Conduzimos o mesmo até o pé, a zona norte, para ser medicado, porque ele fez um ferimento na sua perna direita, devido ao trajeto dele pelo telhado da residência, e posteriormente a DPP Norte, sendo apresentada pela autoridade policial. O GCM Scudeler criticou a forma que a equipe foi recebida no bairro. Eles interferem protegendo o cidadão que está de má conduta, entendeu? Então a população, a maioria menores de idade, não tendo noção da gravidade, começam a arremessar blocos, tijolos, pedras, em cima da viatura. Com o Fábio Aparecido Cartosse, foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Entre crack, a maconha e a cocaína, faixa de um quilo e meio, e mais de dois mil em pedófis, vazios, né, que eles seriam embalados.